Olá gente linda do meu canal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do lugar onde o cozinhomio ou a cozinhomia se encontrar. Bem-vindos a mais um Happy Hour. O Happy Hour de hoje é para... Você sabe aqueles dias em que tem visitas inesperadas ou as visitas chegam mais cedo e você não estava ainda bem pronto com a apresentação, com a coisa? Sabe como é entre ter as visitas? Uma coisa fácil, fácil, fácil e que abre logo o apetite. Já ouvi falar em Crostini. Quer saber como é? É fácil, fácil, fácil. Quem ainda não é inscrito no canal, quem ainda não é cozinhomio nem cozinhomia, quem ainda não é lindo, só tem uma coisa a fazer. Inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar like, 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 like. Produção, roda a vinheta. Bora lá fazer os Crostinis. Bora lá. E como eu costumo dizer sempre, que as coisas simples são as melhores, aqui temos uma coisa simples, simples, fácil e muito saboroso, acredite. Aqui temos um tomate picado, como pode ver, um punhado de salsa picada, meia cebola pequena picada também, Temos aqui pão torrado, que eu já torrei previamente, temos aqui azeite, e temos aqui sal e pimenta a gosto. E isto, basta a gente juntar os ingredientes numa tigela, pode ser a cebola, é igual, no fundo, a salsa, eu talvez não a adicione toda, Vamos ver como vai ficar, só assim com este, porque muita salsa também, não é? A salsa, cheiro verde, como também é conhecido, pode ser substituído, conforme o gosto da pessoa, por coentro ou manjericão. O manjericão também ia ficar muito bem aqui. E portanto, mistura-se isto tudo, um pouquinho de azeite, ó, um fiozinho de azeite, Um pouco de sal, um pouco de pimenta, um pouco de pimenta e, toca a mexer tudo. Depois, basta, com a mesma colher, colocar em cima do pão torrado. Olha aqui, você apresenta isto, entretém as visitas e faz boa figura, quer dizer, a apresentação também é bonita, não é? Isto são os cruchos. E como você viu, uma coisa fácil, fácil, simples, saborosa, com sabores mediterrâneos, de bonita apresentação e que abre o apetite. Este foi o Happy Hour de hoje, não se esqueça, que ainda não é lindo, pode passar a ser de um momento para o outro. Basta inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar like, 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 like. Fiquem bem, eu também. Fiquem bem, eu também. Fiquem bem.